Olá, segundo ano. Então, meus amores, como vocês estão? Vamos lá, então, dar continuidade aí às nossas aulas. Então, na nossa aula de hoje, né, que tem aí como tema consumo consciente da água, nós vamos falar um pouquinho como nós podemos utilizar aí a água, tá, sem desperdiçar, né, garantindo aí que a gente vai consumir apenas aquilo que é necessário, tá bom? Então, nós já vimos nas aulas anteriores, né, que a gente também precisa cuidar do ambiente onde a gente vive para ter aí um futuro, um futuro melhor mesmo para as próximas gerações. E essa questão, né, do consumo consciente, da sustentabilidade é importante, porque além da gente viver, né, com um ambiente melhor, hoje a gente garante que aquele ambiente esteja em condições, né, para que as próximas gerações possam viver, tá bom? Então, deixa eu passar aqui. A gente vai primeiro conversar um pouquinho sobre a água, tá? Vocês acham que a água pode acabar? Vocês acham que a água um dia pode acabar totalmente, que a gente pode ficar aí sem água? A água é um recurso natural renovável. Você sabe o que é que isso significa? O que será que significa aí ser renovável? Ela vai sempre ali, né, se renovando. Então, a água, por exemplo, né, a gente vai na cachoeira, a cachoeira tem ali a queda d'água, né? Então, a água que caiu, ela vai embora e vem outra. E é sempre assim, é um ciclo, né? Bom, que ações podemos desempenhar no dia a dia para economizar a água? O que é que vocês acham? O que é que a gente pode fazer aí para economizar a água no nosso dia a dia? Quais são essas ações aí que nós podemos adotar? E vocês já ficaram sem água em casa? Como é, gente, ficar sem água? Eu já fiquei. É bom ficar sem água? Porque já aconteceu, né, de, por exemplo, a empresa, né, que é responsável aí pela distribuição de água, precisar desligar a água para fazer obras aí de reparo, de melhoria. Acontece muito e geralmente eles avisam, colocam esses avisos até na televisão, né? E aí, como é ficar sem água, gente? Conta aí para a pró. É bom? Porque eu não gostei, né? Imagine, é uma agonia quando a gente fica sem água, né? E aí, e se a água acabar? Será que ela acaba um dia a pró? Agora que você já sabe, né, da importância da água, você acha que é possível viver sem ela? Será que ela pode acabar? Será que a gente consegue viver sem água? Vocês acham possível que nós, né, os animais, as plantas, que a gente consiga viver sem água? O ser humano, ele precisa da água, né, diariamente, assim como os animais e as plantas, nós não podemos viver sem a água. E a gente agora vai ver uma história que a nossa coleguinha aí do segundo ano vai contar, que é o dia que faltou água. O que será que aconteceu aí nesse dia que faltou água? Vamos ver? Diana mora com seus pais e avós maternos. Um dia, observando a sua rua, a menina percebeu inúmeras atitudes dos seus vizinhos e da sua família, que mostravam desperdício de água. A sua vizinha Maria estava lavando o carro com uma mangueira e, enquanto ela não estava usando, a água derramava pela rua, ou seja, ela não desligava lá, né, nem a mangueira, nem a torneira. Seu vizinho da esquerda, Carlos, estava lavando a calçada, utilizando a mangueira do quintal, desperdiçando uma grande quantidade de água, enquanto Carlos esfregava sabão na calçada. Dentro de casa, Diana percebeu que seu pai demorava bastante no banho e sua mãe deixava a torneira aberta, enquanto passava sabão na louça na pia. Diana ficou pensativa sobre tudo aquilo, mas não comentou nada com a sua família. Passados alguns dias, Diana escutou a sua avó reclamando do alto valor da conta de água e a sua mãe afirmou que todo o bairro estava sofrendo com a falta de água nas torneiras. Por isso, eles precisariam economizar. Diana não sabia exatamente o que poderia fazer para consumir menos água, mas se interessou em pesquisar e compartilhar as informações com seus vizinhos e familiares. Para tanto, buscou ajuda na escola com as professoras e com seus colegas. O que será que ela aprendeu sobre a água e sobre economizar água? E o que a gente pode tirar aí de lição dessa história? O que é que aconteceu aí nesse bairro que essa menina morava? O que foi que aconteceu aí? O que aconteceu é que a gente tinha aí alguns vizinhos que não cuidavam da água. Eles desperdiçavam mesmo muita água. E como é que eles desperdiçavam para lavando a calçada? Não que seja errado lavar a calçada, mas usando a mangueira. O ideal é a gente utilizar o balde, porque no balde a gente consegue controlar a quantidade de água que a gente vai usar. Então, se a gente enche dois baldes ali, por exemplo, para lavar a calçada, a gente vai economizar para usar só aqueles dois baldes, que a gente está com a quantidade ali limitada de água. A mangueira não, a mangueira a gente acaba se perdendo, porque fica sempre ali aberta a torneira. Então, a gente muitas vezes acaba se perdendo ali na quantidade de água que a gente está utilizando. A gente viu também outras coisas. O pai dela, que não fechava o chuveiro na hora de tomar banho, quando ele ia passar o sabonete. A vizinha também lavando o carro, que estava utilizando a mangueira. O ideal é o balde. A gente viu várias situações aí das pessoas que não estavam economizando água. E ela já estava achando isso errado. Como é que estava usando a água dessa maneira? E, em seguida, alguns vizinhos começaram ali também a reclamar que a conta de água estava vindo muito alta e que também estava faltando muita água. Por que será que isso aconteceu? Foi aí que ela foi buscar ajuda. E por que será que isso estava acontecendo naquele bairro? A conta de água já estava vindo alta justamente por causa do consumo, que estava realmente consumindo muita água. e começou também a faltar água. Será que a água estava acabando ali naquele bairro porque as pessoas estavam desperdiçando? Olha lá a situação desse bairro. E aí, segundo ano, a gente falou no início da aula que a gente não consegue viver sem a água. Os seres vivos, de modo geral, os animais, as pessoas, as plantas, a gente não consegue viver sem a água. E por que, Pró? Qual é a importância da água? Por que nós consumimos a água? Então, olha lá. A água vai ajudar na germinação das sementes das plantas. Então, a gente planta uma sementinha e a gente precisa regar. É importante no processo de fotossíntese, que é o processo de respiração das plantas. Nos seres humanos, a água vai ajudar a eliminar substâncias tóxicas do corpo por meio do suor e da urina e também vai manter a temperatura corporal. Vai regular a nossa temperatura. Além de nos hidratar, que é importantíssimo, né? Porque a desidratação, o quadro de desidratação é um quadro de saúde muito grave. Tá? E como nós ainda estamos vivendo aí a pandemia, nós vimos que a água foi importantíssima e continua sendo importantíssima. Ela é uma grande aliada na prevenção da Covid-19, né? Que é a doença causada pelo coronavírus. Então, de que maneira? Tanto na higiene do nosso corpo, quanto na higiene das mãos. Inclusive, os cartazes aí foram circulando na internet. A gente também encontrava esses cartazes aí nos locais, né? Fixados aí. E ensinando a maneira correta de higienizar as mãos, de lavar as mãos. Então, a primeira maneira de higienizar as mãos é com água e sabão, né? E a segunda maneira, caso a gente não tenha como, de repente, a gente está em algum lugar que a gente não tenha acesso à água e sabão, é utilizar o álcool em gel. Mas, essas aí são algumas... Esse cartaz traz a importância, né? Ele está trazendo algumas dicas aí de como lavar as mãos. Mas o importante é a gente saber que a água é importantíssima ali na nossa higiene. Que já é necessário, sempre foi necessário a gente fazer aí a nossa higiene. E principalmente nesse tempo de pandemia, tá bom? Bom, e nós já vimos o benefício da água para o nosso corpo. Vamos rever aqui a hidratação, né? Que a gente precisa se hidratar. Você sempre vê, é pró, né? Com a garrafinha de água. Eu já dei essa dica aqui para deixar uma garrafinha junto de vocês. Na escola também, né? Os professores sempre pedem para levar a garrafinha, porque é importante a gente sempre estar se hidratando, né? A água também vai ajudar a conduzir nutrientes e sais minerais para todas as partes aí do nosso corpo, né? Deixa a nossa pele mais saudável e nutrida e regula a temperatura do nosso corpo. E o nosso corpo, gente, ele é composto, né? De água. Então, vários órgãos da gente tem muita água. Então, por exemplo, o nosso pulmão, né? Tem uma quantidade muito grande, 86% de água. Olha lá. No fígado também, os nossos músculos, né? Tem 75% de água. O sangue tem 81%. Os rins, 83%. O coração, 75%. E o cérebro também, 75%. Então, vocês viram a quantidade de água que a gente tem no nosso corpo. Os nossos órgãos, né? Também são formados aí por água. Tá bom? A água também, olha lá, é importante, ó, para a agricultura, né? A gente viu que quando a gente planta, principalmente, olha lá, essa imagem aqui, né? Essa segunda imagem aqui. Aqui a gente consegue ver até a sementinha, né? Quem aqui já fez a experiência do feijão? Ano passado, eu fiz, né, com a turma do segundo ano, que hoje é a turma do terceiro, né? A experiência do feijão. E a gente plantou, né, no algodão, três grãos de feijão, eu botei em dois copos, né? Em cada copo, algodão no fundo e três grãos de feijão. Em um copo, eu molhava o feijão todo dia. O outro copo, eu não molhei. E aí a gente observou por alguns dias e depois eu trouxe para mostrar às crianças aí o que aconteceu. E o que a gente observou? O feijão que a gente molhou, ele cresceu, né? Ficou um pezinho mesmo, assim, maior até do que esse da imagem, o que eu levei para a minha casa. O feijão que não molhou, a semente não conseguiu germinar e crescer, tá? Começou até sair uma raiz, só que não cresceu, não ficou aquela mudinha de feijão. Então a gente vê como a água é importante para as plantas. Nessa primeira imagem aqui, a gente vê uma plantação sendo regada. Mesmo quando a planta, ela já cresceu ali, ela teve seu processo de germinação e ela cresceu, também é importante continuar, né? Ela precisa ainda da água, tá? Pronto. E como é que a gente pode, ó, economizar água? Como é que eu faço para economizar água, Prô? Então eu trouxe aqui algumas dicas para vocês, ó. O que é que esse menino aí da imagem está fazendo? Tá escovando os dentes. Então enquanto ele escova os dentes, ele, ó, fechou a torneira. Olha lá, lavando aqui a calçada. Como é que tá lavando a calçada? Utilizando baldes, né? E observem também que ela tá reutilizando água, né? Da máquina de lavar. Então é uma dica, né? Em vez de pegar água limpa e jogar sabão, utiliza ali da máquina de lavar e depois pega só um balde ali de água para tirar o sabão, né? Outra questão que acontece muito, a gente vê muito, é que faz com que desperdice muita água. E muitas vezes, se for em residência, né, também acontece muito do recibo de água. Começa a vir muito cara e a questão dos vazamentos. Então é importante a gente identificar onde é que tem vazamento e consertar. Outra forma, né, que a gente pode cuidar é a questão da poluição, né? Nós já vimos que as águas, né, elas também sofrem com esse processo de poluição, tá? E muitas vezes a água, ela não é poluída somente com lixo sólido. Olha lá. Observe que nessa imagem ela tá sendo poluída, ó, pelo esgoto. E muitas vezes a gente nem sabe, né, que tá despejando esgoto ali, tá? Então, olha lá, a água sendo poluída pelo esgoto. Então, isso acontece em praia, isso acontece em rio, tá? O esgoto é tudo também que a gente, né, que não serve. Então, como é que vai despejar? Justamente no rio, onde tem várias espécies aí de planta, de peixe, na praia, onde a gente vai. E essa imagem ficou bem famosa, que essa imagem é da Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, que é um, inclusive, cartão postal da cidade, ponto turístico. E foi durante, né, as Olimpíadas de 2016 que surgiu essa quantidade imensa de lixo aí nas águas do cartão postal, né? Inclusive, vários turistas que vieram para o Brasil aí para assistir a Olimpíada ficaram horrorizados, né, quando viram aí essa quantidade de lixo. Bom, outra ação aí importante é o saneamento básico, tá? O saneamento básico, ele envolve aí, ó, a coleta e o tratamento dos resíduos sólidos. A drenagem urbana, que é a gente tentar o máximo possível evitar aquela, o acúmulo de água aí, né, na questão das enchentes. O tratamento e a distribuição de água potável, que é a água que a gente pode beber, e também o esgotamento sanitário. Por isso que essa imagem aqui, ó, tá errado, porque isso aqui, ó, tá faltando saneamento básico. O esgoto, ele vai ser recolhido e ele precisa ter um destino que não pode ser poluir água, né? Então, vocês observam que uma das medidas aí de saneamento básico, que são essas quatro medidas aqui, né, para a gente conseguir viver em um ambiente saudável e também para a gente fazer, né, evitar doenças, é justamente o tratamento e a distribuição de água potável, que é a água que a gente pode beber. Então, a água, além de tudo, é um direito, né, que nós temos de ter acesso aí a uma água de qualidade, a uma água que a gente pode consumir, tá? E a água não tratada, né, ela também pode causar algumas doenças, ou até mesmo a água poluída, como foi o caso daquela imagem que nós vimos, né? Então, quais são as doenças, Pró, que as pessoas podem pegar através da água contaminada? Olha lá, cólera, malária e leptospirose, verminoses, hepatite, tá? A febre tifoide, então, essas são algumas doenças que as pessoas podem pegar aí através do contato com a água. As verminoses são muito comuns, né, principalmente por causa da água. Então, é importante a gente sempre também em casa, né, filtrar ou ferver a água, tá bom? É importante a gente filtrar ou beber a água, principalmente a água que a gente vai beber, tá? Então, existem vários tipos de filtro aí, né? O filtro de barro, a gente tem aí os filtros, né, que são da energia. Existe também a água mineral, tá? Mas, quem não tiver como ter acesso a um filtro, a solução é colocar a água para ferver, esperar esfriar e aí coloca lá na geladeira para poder consumir, tá bom? Bom, e vocês sabiam que existe um dia aí, né, que foi aí proclamado como o dia mundial da água? Por quê? Olha o que está acontecendo, ó, nessa imagem. A água da terra, ó, está acabando, descendo toda pela torneira, tá? Preservar a água é valorizar a vida, preserve. Então, o dia mundial da água é uma maneira aí, né, de a gente estar sempre relembrando que é importante a gente preservar a água aí do nosso planeta. Pra que dia é o dia mundial da água? Olha lá, acabei de fazer uma descoberta no dia 22 de março, comemoramos o dia mundial da água. Então, o dia mundial da água que foi instituído aí pela ONU, né, e inclusive nós temos também a Declaração Universal dos Direitos da Água, tá? Então, são algumas medidas que foram adotadas para garantir que todas as pessoas tenham acesso à água. Então, principalmente a distribuição. Existem locais que as pessoas não têm acesso nenhum à água. Então, uma das medidas é distribuir a água aí de maneira igual para que todas as pessoas tenham acesso, tá? Então, é o dia mundial da água. E a gente tem aqui também algumas dicas, né, de preservação da água. Então, vamos ler? Evite o desperdício, faça sempre o uso racional da água. A gente viu essa imagem aqui, é uma imagem que chama muita atenção. É a questão do desperdício, né, da torneira ali aberta e a água indo embora. Então, gente, é muito importante a gente adotar realmente essas medidas de prevenção, né? Atenção aos vazamentos. Conserte-os assim que detectar. Claro que vocês são crianças, não vão consertar vazamento. Até porque ainda não tem habilidade, né, para isso. Mas vocês podem observar, né? É uma maneira aí de ajudar. Já observou o vazamento, pode, né, chamar o adulto e falar, se for na casa de vocês. Ou próximo vazamento for na rua, porque pode acontecer a gente passar e ver algum lugar aí com vazamento. Tem que comunicar à empresa, né, que é responsável aí pela distribuição de água. Porque na rua também passa, né, encanação. E pode ser algum tubo lá debaixo do asfalto, debaixo do calçamento, que quebrou e aí está vazando. E a empresa precisa, nesse caso, fazer aí uma obra de reparo. Então, é importante aí comunicar à empresa, tá? Instale um arejador nas torneiras e nos chuveiros. O arejador é aquela parte, gente, que é furadinha no chuveiro, geralmente já tem, né? É aquela parte furadinha pra gente reduzir a quantidade de água. Na torneira também é possível instalar o arejador, tá? Não jogue papel higiênico e lixo no vaso sanitário, né? Porque ali você está contaminando a água. Lembrando que aquela água do sanitário vai pro esgoto. E ela vai ser, né, tratada. Então, se você jogar papel higiênico, olha lá, vai um resíduo sólido, né? Já vai ficar mais complicado pra tratar. Antes de lavar a louça, limpe pratos e panelas e deixe as de molho. Por quê, Pró? Porque quanto menos a gente despejar gordura, né? Inclusive, ano passado, eu até falei também com a turma do segundo ano, que o óleo queimado, né, geralmente as pessoas pegam o óleo que a gente usa na cozinha pra fritar e despeja ali na pia. É errado, tá? O óleo, ele precisa ser colocado em garrafas e a gente leva pra locais que recebem óleo. Que eu já falei pra vocês, daquele mapa que a Estudante Ferenci criou, tem também onde a gente pode levar óleo. E ele é utilizado, né, pra produzir sabão. Porque a gordura, né, o óleo, o dendê, ele contamina demais as águas, tá? Coleta, colete a água da chuva. Uma solução bastante simples e útil. Então, quando está chovendo, eu posso pegar ali baldes, né, bacia, coletar a água. E essa água eu posso utilizar pra regar a planta, né, pra lavar a calçada. Dependendo da quantidade ali, né, pra lavar o carro. Então, é uma solução também, né, pra gente economizar água, tá bom? Invista em sistemas de reaproveitamento de água. Claro, se tiver condições para isso, né? Regue suas plantas no início da manhã e utilize a técnica do gotejamento, que é colocar regalo com a mão. Não despeje óleo e outras substâncias. Ó, na rede de esgoto, eu falei agora sobre essa questão. Denuncie o desperdício de água pública. Então, é necessário avisar a empresa. Utilize a máquina de lavar em sua carga máxima. Ou seja, eu deixo juntar a roupa, né, pra eu lavar tudo de vez. Porque aí eu só vou utilizar essa água pra lavar essa roupa uma única vez. Tá? Troque a mangueira por balde de água. Assim, você nota se há desperdício. A mangueira, gente, o uso da mangueira, né, é uma coisa que tem que ser repensada, né? A não ser que a gente tenha um controle muito grande sobre a quantidade de água ali na mangueira. Tá? Se não, se não tiver esse controle, é melhor utilizar o balde. Porque a mangueira desperdiça mais água. A gente não tem controle ali da quantidade de água. E aí, segundo ano, gostaram da nossa aula de hoje? Quais são as medidas aí, né, que vocês já têm aí pra economizar água? O que é que vocês fazem já pra economizar água? Tanto na sua casa, quanto na escola? Comenta aí nos comentários que eu quero ver, tá bom? O que é que você faz aí pra economizar água? Então, na próxima aula a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a água. E a gente vai ver, né, que a água, ela também é importante pra produzir energia elétrica. Exatamente essa energia aí que faz, né, com que a gente consiga acender a luz, ligar os aparelhos na tomada, tá? E aí a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre a importância da água. Então, fico aguardando vocês na próxima aula, tá bom? Beijinho, segundo ano. Tchau, tchau. 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 Obrigado.